Chegamos! Olha nós aqui mais uma vez, que bacana! E aí, tudo bem com você? Tudo bem comigo? Tudo bem conosco? Vamos para mais uma aula! Isso aí, aula para você que é estudante do sexto ano, tá bom? Vamos lá, sem perder tempo, né? Eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima. Um pouquinho aqui das minhas características, eu tenho pele branca, meu cabelo ele é preto, nesse momento eu visto uma camisa preta, por cima um jaleco branco e aqui atrás de mim está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, tá bom? Bom, e o que a gente tem para aprender nessa aula? Bom, a gente vai ver aí propriedades, né? Sobre algumas operações, né? Algumas continhas de matemática, né? E como usar essas continhas, ou melhor, como usar as propriedades dessas continhas. Mas o que são essas propriedades? Bom, a gente vai chegar lá, certo? Vamos caminhando devagarzinho para a gente ir entendendo coisa por coisa direitinho. Valeu? Então vem comigo, olha só. O quanto você sabe sobre a adição e a subtração, né? Essas são as duas continhas que a gente vai falar hoje aqui nessa aula, tá bom? Então o quanto você sabe sobre isso, né? Adição e subtração. Bom, eu queria que você pensasse nisso rapidinho, né? Você sabe pouco? Número 1 que está ali em vermelho. Você sabe metade do que você já estudou, né? Sobre essas continhas. Número 2 em laranja. Você sabe a maioria das coisas que você já estudou sobre essas continhas. Número 3 em amarelo. Ou você sabe bastante coisa sobre essas continhas que você já deve ter estudado. Número 4 em verde, tá bom? 30 segundos para você pensar rapidinho sobre isso e ver, né? O quanto você já sabe, né? Sobre essas operações, tá bom? Então vamos lá? 30 segundinhos, rapidinho. ótimo. Bom, é bom a gente parar, né? E fazer essa avaliação, olhar para nós mesmos, né? É mais comum, é mais normal o professor ou a professora avaliar, né? O quanto o estudante está aprendendo, mas também é bacana o próprio estudante se avaliar para saber o quanto está aprendendo, certo? Então, esse momento é importante e é a partir dele que você vai saber onde é que você vai precisar prestar mais atenção nessa aula, tá bom? Então, vamos lá? Vem comigo, vamos juntos, olha só. Disso eu já tenho certeza, né? As coisas que vão aparecer aqui nas próximas telas, eu tenho certeza que você já sabe, tá? Eu só vou trazer a sua memória, eu só vou fazer você lembrar dessas coisas. Então, o que é que a gente sabe sobre a adição? Bom, a adição é o nome real da operação, né? Mas a gente fala mesmo assim, ó, a famosa conta demais, né? Então, o que é que a gente sabe sobre ela? Bom, o legal mesmo é saber quando a gente deve usar essa operação, né? Em quais situações, em quais problemas que possam surgir diante de nós e que a gente precisa fazer uso, que a gente precisa usar essa conta, né? Como a gente costuma dizer. Todas as vezes que a situação trouxer uma dessas ideias que está aparecendo na tela, certo? Quando falar assim, ó, de juntar quantidades, juntar valores, ou quando fala de reunir quantidades, ou quando fala de acrescentar algum valor, quando se pede o total, tudo isso, todas essas ideias nos levam a usar a conta demais, a fazer a operação de adição, tá bom? Então, o bacana é a gente saber quando usar, certo? E é por isso que é bom a gente lembrar dessas ideias, pra que quando elas surgirem em situações que possam surgir no seu dia a dia, você saiba, ó, isso aqui eu vou ter que fazer usando a conta demais, tá bom? Bom, mas a gente não sabe só isso, a gente sabe outras coisas. E as outras coisas que a gente já deve ter visto, já deve ter estudado, são as propriedades dessa conta demais. O que são propriedades? São estratégiasinhas que podem nos ajudar a facilitar as continhas que a gente precise fazer com a adição, certo? E a gente tem as propriedades para adição que são a propriedade comutativa, a associativa, o elemento neutro, e aquela destacada em amarelo é bem bacana, é chamada de propriedade do fechamento. Mas essas propriedades que a gente vai lembrar, ou que eu tô trazendo aqui pra você, caso você ainda não tenha estudado isso, são para os números que a gente chama de números naturais. E quem são os números naturais? Fica tranquilo, são os números que a gente já usa pra contar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e por aí vai. Todos eles são números naturais. Então essas propriedades, esses recursos que nos ajudam a facilitar os cálculos com a continha de mais, a gente tá falando aqui para os números naturais. Belezinha? Mas vamos assim, vamos ver cada uma delas. Por exemplo, a propriedade comutativa, que foi a primeira que apareceu ali. Como é que funciona essa propriedade? É bem simples. Comutativa vem de comutar. Comutar. Comutar significa trocar de lugar. Então olha só o que é que tá aparecendo na tela. Tem 4 mais 6, que é igual a 10. E depois tem 6 mais 4, que continua sendo 10. Trocar de lugar. Veja que a gente trocou de posição ali na conta o 4 com o 6. Só que o resultado continuou sendo o mesmo. É isso que a propriedade comutativa fala. No caso ali da adição, quando a gente troca os números na continha de mais, o resultado não muda. Uma forma, a forma legal, a forma matemática de dizer isso é que a ordem das parcelas não altera a soma. Parcelas são os números que estão na continha de mais e soma é o resultado da continha de mais. Beleza? Entendido? Tranquilão? Propriedade comutativa? Vamos para a próxima? Olha só essa. Essa também é legal. É a propriedade associativa. Essa funciona para quando a gente precisa somar 3 números ou mais. E como é que ela funciona? Funciona assim, para você somar 3 números ou mais, você escolhe por onde você quer começar a fazer essa conta. Por exemplo, ali está aparecendo 1 mais 2 mais 3. A gente pode começar primeiro somando 1 mais 2, por isso que a gente joga eles no parêntese. E esse resultado soma com 3. Ah, mas eu não quero começar por 1 mais 2, eu quero fazer 2 mais 3. Então eu associo 2 e 3, eu faço um grupo ali com 2 e 3. Eu começo por eles, aí eu boto eles no parêntese. 2 mais 3 e depois eu somo com 1. Ah, mas eu ainda quero pegar o 1 e somar com 3 e depois somar com 2. Justamente é isso que a propriedade associativa diz. Você pega 1 mais 3, por isso que eles estão ali dentro do parêntese, para dizer que vai começar a continha por eles e o resultado soma com 2. Em todos esses 3 casos aí, vai sempre dar 6. Então a propriedade associativa é a propriedade que nos dá a liberdade de a gente fazer as continhas de mais na ordem que a gente quiser. Tá bom? Beleza? Vamos que vamos. Tem mais propriedade sim. Olha só. Essa daqui é tranquilona. Essa daqui é a propriedade do elemento neutro. Elemento neutro é aquele que quando operar... É um número, né? É que quando operado com o outro, o resultado é o outro número. Como assim, professor? Professor, o elemento neutro da conta de mais, da adição, é o zero. Por que que é o zero? Porque se você somar um número com zero, o resultado é o outro número. Como tá ali na tela, zero mais oito, o resultado é oito. Ou a gente pode, como tá, a gente pode trocar de lugar também, certo? Oito com zero, de qualquer maneira, vai dar oito, né? Oito mais zero, continua sendo oito. Tá bom? Bacana? Tranquilão essa daí? Belezinha. Bom, e essa aqui é bacana. Não sei se você já ouviu falar dessa. É a propriedade do fechamento. O que é que significa? A gente tá falando de números naturais. Aqueles números que a gente usa pra contar. Então, quando a gente soma dois ou mais números naturais, o resultado vai continuar sendo um número natural. Por exemplo, se eu pego o número seis, que é natural, e somo com o número dez, que também é natural. O resultado é dezesseis. E dezesseis é um número natural. E por que que o nome é fechamento? Porque quando você faz a conta, o resultado continua dentro daquele tipo de número. É fechado para aquele tipo de número. Se você soma dois ou mais números naturais, o resultado vai dar um número natural. Não vai dar outro tipo de número. Certo? Então, essa propriedade do fechamento também é muito bacana. Tá bom? E aí? Até então, beleza? Até então, tudo entendido? Eu espero que sim. Tá bom? Mas vamos lá agora, né? Mudar de conta. Vamos para a conta de subtração. E essa é aquela como a gente chama de conta de diminuir, ou conta de menos. Tá bom? Que também é uma importante conta, né? É uma importante operação, e que a gente está usando o tempo inteiro no nosso dia a dia. Certo? Vamos lá? Bom, e o que é que a gente precisa saber que é importante? É saber quando usar a conta de menos. Quando é que a gente usa? Quando a gente tiver alguma situação, algum tipo de problema, que a gente precise usar as ideias de retirar. Então, quando você precisa retirar uma quantidade de outra quantidade. Ou então, quando você precisa diminuir um valor de outro valor. Ou então, quando você precisa da diferença. Eu vou explicar aqui essa coisa da diferença. Diferença aqui não é de ser diferente. Diferença aqui é, por exemplo, qual é a diferença de idade do professor Iago e do intérprete Jônatas, que está aqui na aula também. Então, essa diferença que a gente está falando, a diferença de idade é quanto de idade existe de diferença entre o professor Iago e o intérprete Jônatas. Então, quando tiver essa ideia de diferença, também é usar a conta de menos. E tem também a ideia de quanto falta. Quanto falta para o ano de 2031? A gente pega o ano de 2031, faz menos o ano que a gente está, esse resultado é o quanto falta. Então, quando falar do quanto falta, a gente vai precisar também da operação de subtração. Ok, vamos que vamos. Aí você pode me perguntar assim, professor, e as propriedades para a conta de menos, para a subtração? Bom, daquelas que a gente viu para a adição, só duas podem funcionar com a subtração e podem funcionar em casos muito pontuais. Tem condições para que essas duas aí, elemento neutro e fechamento, funcionem com a subtração falando de números naturais. Tá bom? Mas vamos aqui. Elemento neutro só vai funcionar para a subtração se for assim, um número menos zero. Então, ali tem como exemplo, 7 menos zero, que é igual a 7. Aí você não vai conseguir trocar de ordem, de posição. Se você fizer zero menos 7, você já não vai conseguir um número natural para dar resposta para essa continha. Então, elemento neutro na subtração, só vai funcionar assim, se a gente pegar um número maior e fizer menos o zero. Certo? E a outra propriedade do fechamento é quando você fizer a conta de menos entre dois números naturais, o resultado vai ser um número natural. Certo? Mas também só vai funcionar quando você fizer uma conta entre um número maior menos um número menor. Como assim, professor? 5 menos 4. O resultado é 1. Se eu for tentar fazer 4 menos 5, o resultado disso daí já não vai ser um número natural. Então, a propriedade do fechamento para a subtração com números naturais só vai funcionar se a gente fizer um número maior menos um número menor. Tá bom? Então, fazendo a subtração entre esse maior e esse menor, o resultado é natural, propriedade do fechamento. Certo? Bacana? Bom, então é isso aí. algumas coisas que a gente tem e que são importantes para a gente usar essas duas operações. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Foram muitas informações que a gente viu até aqui. Então, o que é que a gente vai fazer e que é muito importante para a gente aprender esse exercício, que é o exercício de fazer uma pausa para organizar as ideias do que a gente estudou até aqui. Certo? Depois dessas ideias organizadas, a nossa mente tranquilizada, aí a gente continua. Tá? Então, eu vou dar só um minutinho para a gente fazer essa pausa e conseguir organizar as informações que a gente viu até aqui. Tá bom? Então, olha só o reloginho na tela. Um minutinho. Tchau. Pronto. Isso aí. Tá bom? Então, respirou? Se tranquilizou? Organizou tudo aí na sua cabecinha? Bom, então vamos seguindo. Tá bom? Então, vem com a gente aqui. Olha só. As contas de mais e de menos, as operações de adição e de subtração, elas são operações inversas. Uma é a inversa da outra e uma ajuda a entender a outra. Olha só que bacana, né? E sendo a adição e a subtração operações inversas, elas nos ajudam em desafios que envolvem valores que a gente não conhece. Valores que são desconhecidos. Pois é. Olha só que coisa bacana. Então, quando a gente tiver probleminhas ou desafios que envolvem conta de mais, mas algum valorzinho ali é desconhecido, a gente pode usar a conta de menos. Ou o contrário. A gente tem uma continha de menos, mas um dos valores não são conhecidos, a gente consegue usar a continha de mais. Tá bom? Então, a adição e a subtração são amigas, né? São operações que são amigas. Uma ajuda a outra. Apesar de serem inversas. Tá bom? Então, vamos lá. Ei, você aí do outro lado. Olha só. Por quê? A gente vai entender essa coisa das operações inversas. A gente pode até pensar também em usar propriedades que a gente acabou de ver dentro de um desafio bem bacana, que é o desafio do quadrado mágico. Olha só. Você conhece o quadrado mágico? Você sabe que desafio é esse? Pois bem, né? É um desafio muito famoso, muito usado também em aulas de matemática, mas que vale a pena a gente trazer para essa aula por conta do que a gente estudou até aqui. Mas o que é o quadrado mágico, né? O quadrado mágico é uma tabelazinha quadrada e nessa tabelazinha quadrada ela é preenchida com números, só que na hora de preencher com números, esse preenchimento tem que fazer com que a soma de cada coluna ou de cada linha ou das duas diagonais da tabela sejam iguais. Professor, como assim? Fiquei confuso, fiquei confusa. Olha só. Esse aqui é o quadrado mágico. Aliás, esse é um quadrado mágico. Existem vários. Existe uma enorme quantidade de quadrados mágicos. Mas está ali uma tabelinha, certo? Essa tabelinha é um quadrado e esse quadrado está dividido em nove quadrados. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai preencher esse quadrado mágico com os números de 1 a 9. Mas a gente não vai preencher assim do jeito que a gente quer, tá bom? A gente tem que preencher de uma maneira que quando a gente pegar esses três números na linha aqui de cima quando fizer a soma deles o resultado é 15. Esses três números na linha aqui de baixo quando somar tem que dar 15. Nessa última linha tem que dar 15. Ao mesmo tempo, se a gente pensar em pé quando somar os números aqui em pé na coluna tem que dar 15. Nessa coluna do meio também tem que dar 15. quando somar e nessa última coluna também. E também nas diagonais. As diagonais são essas aqui, atravessando aqui assim. Quando somar aqui, os três números tem que dar 15 e aqui também tem que dar 15. Tudo isso ao mesmo tempo, galera. Olha só que coisa bacana. E a gente vai resolver juntos aqui nessa aula, certo? Então vamos preencher esse quadrado mágico. Vai ser muito bacana, tá bom? O bom, o legal é você também usar aí o seu caderno, o seu lápis, a sua borracha para que você possa fazer esse quadrado mágico aí. Bom, então vamos lá. Eu já coloquei ali três números. Olha só. Tem o número 1, tem o número 5 e tem o número 6. Então lembrem-se, né? Se eu olhar aqui essa coluna que tem o 1 e o 6. Quando somar os três números aqui tem que dar 15. Então eu já tenho o 6 mais o 1 dá 7. Quanto falta para o 15? Para colocar aqui em cima. Quanto falta? Dá a ideia de usar que tipo de conta. ou a gente pode pensar com o mutativo. 1 mais 6 dá 7 faz 15 menos 7 para descobrir qual é o número que vem aqui. E a gente também já pode olhar a diagonal aqui. 6 mais 5 Quanto falta aqui para dar 15? Ou comutativamente 5 mais 6 dá quanto? Dá 11 Faz 15 menos 11 para descobrir quem fica aqui. E aí? Já conseguiu descobrir quem são? Com certeza. Olha só. Já sei que você sabe. Ficou o 8 e o 4. 8 mais 1, 9 9 mais 6, 15 Ou de baixo para cima com o mutativo 6 mais 1, 7 7 mais 8, 15 Aqui na diagonal 6 mais 5, 11 11 mais 4, 15 Professor, eu quero somar o 4 com 6 primeiro. Associativa 4 mais 6, 10 10 mais 5, 15 Então aqui já deu 15 e aqui já deu 15 E agora onde é que a gente vai colocar o número ali para conseguir uma soma 15 ou na linha ou na coluna ou na diagonal Professor, 8 mais 5 dá 13 Vamos ver quem é que falta aqui para esse número Então 5 mais 8 com o mutativo 13 Está faltando aqui Está faltando qual número aqui para chegar no 15? Você já descobriu Professor É o número 2 E vou voltar porque além do número 2 a gente poderia preencher esse aqui também 8 mais 4 ou 4 mais 8 com o mutativo dá 12 12 Falta quanto aqui para chegar no 15? A gente já coloca esse número também Então vai aparecer aqui o número 3 e aqui o número 2 Olha só que bacana Aê! Bom, e agora só faltam dois números Esse número que vai aparecer aqui quando somar com o 4 e com o 2 tem que dar 15 E esse número que também vai aparecer aqui quando somar com o 5 e com o 1 vai ter que dar 15 Certo? Está faltando esse aqui também que quando você fizer mais 6 e mais 2 tem que dar 15 E quando você fizer mais 3 e mais 5 tem que dar 15 Que número é esse? Vou te dar alguns segundinhos para você descobrir quais são os números que faltam ali E aí? Já descobriu? Vamos lá? Vamos ver que números são esses? Lembre-se que a soma precisa da 15 Aí você pode pensar em somar de forma trocando de posição para usar a propriedade comutativa ou você escolhe os dois da linha que você quer somar primeiro para depois descobrir o terceiro propriedade associativa Enfim, olha só coisas que a gente viu nessa aula Então vamos lá? Eu tenho certeza que você já descobriu ali está faltando quem? Está faltando o 9 e o 7 Olha só Vamos conferir tudo agora? Vamos aqui usando a propriedade associativa eu vou somar primeiro o 8 com o 4 dá 12 12 mais 3 15 usando a propriedade associativa eu vou fazer 5 mais 1 6 mais 9 15 7 mais 2 9 usando a propriedade comutativa 2 mais 7 9 9 mais 6 15 agora vamos olhar em pé assim na coluna 8 mais 1 9 9 mais 6 15 se você quiser pode olhar de baixo para cima comutativo vamos olhar de baixo para cima 7 mais 5 12 12 mais 3 15 4 mais 9 13 mais 2 15 e nas diagonais vou usar associativa para fazer 4 mais 6 10 mais 5 15 associativa 8 mais 2 10 10 mais 5 15 tudo preenchido fazendo aí a sominha dando beleza? Então parabéns para você porque eu tenho certeza que você daí foi fazendo foi preenchendo e foi encontrando esses resultados beleza? Bom então para finalizar um momento bastante importante o que é que você conseguiu aprender dessa aula pega seu caderno depois e escreve o que você mais gostou nessa aula porque quando você precisa escrever o que mais você gostou você vai precisar lembrar de momentos dessa aula e o lembrar de momentos dessa aula vai fazer você perceber que você aprendeu bastante coisa certo? Bom curtiu a nossa aula curti bastante nós curtimos bastante esperamos que você também mas a gente vai ficar por aqui tá bom? desde já até a próxima não esquece do nosso lema eu começo você termina matemática não é problema matemática é é isso aí valeu bye bye tchau 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 Obrigado.